Urgente torcedor Celeste olha o que acabou de acontecer. Por essa ninguém estava esperando. Mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Cruzeiro e para não perder nenhuma informação importante não esqueça de ativar o sininho das notificações, feito isso vamos à notícia. Com a temporada em pleno andamento, o Cruzeiro está prestes a anunciar uma aquisição de peso para reforçar o seu elenco. O Clube Mineiro está próximo de concretizar o retorno de um velho conhecido, Lucas Silva, que promete agregar ainda mais qualidade ao time comandado pelo técnico português Pepa. Após negociações intensas, os dirigentes cruzeirenses procuram firmar um contrato de dois anos com o talentoso jogador. Essa movimentação no mercado de transferências mostra a determinação do Cruzeiro em fortalecer seu elenco e retomar seu caminho de sucesso nos gramados. Pausa nessa notícia, só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Cruzeiro para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia! Lucas Silva e o retorno para o Cruzeiro Lucas Silva é um nome que traz boas lembranças aos torcedores cruzeirenses, tendo sido revelado pelo clube e desempenhado um papel fundamental nos momentos de glória recente da equipe. Durante sua primeira passagem pela Raposa, entre 2013 e 2014, o Volante conquistou o bicampeonato do Campeonato Brasileiro, mostrando sua qualidade em campo e sua contribuição para o sucesso da equipe. Após um período fora do clube, Lucas Silva retornou ao Cruzeiro em 2017 e teve participação importante nas campanhas vitoriosas da Copa do Brasil, sagrando-se campeão em duas ocasiões. Além disso, o Volante também foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Mineiro consecutivas entre 2018 e 2019. A ansiedade toma conta dos torcedores cruzeirenses com a iminente chegada de Lucas Silva ao clube. Após encerrar seu contrato com o Grêmio, o Volante de 30 anos se despediu de seus companheiros e já está a caminho de Belo Horizonte. O anúncio oficial de sua contratação pode ocorrer a qualquer momento, alimentando ainda mais as expectativas dos fãs do Cruzeiro. No entanto, para vê-lo em ação com a camisa celeste, será necessário aguardar a abertura da janela de transferências, que está programada para iniciar em 3 de julho. E agora torcedor do Cabuloso eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Cruzeiro a qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Cruzeiro para você.